Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, peço licença, estou gravando este vídeo aqui nos estúdios do canal Band Esportes, do grupo Banheirantes, onde eu fiz neste domingo o programa depois do jogo. E analisando as imagens do jogo entre Internacional e Bragantino, vitória do Inter por 2x1 com um pênalti que não aconteceu. É um cruzamento que vem na esquerda, a bola bate na barriga, claramente, do jogador Everton, do Bragantino, lateral esquerdo, e o pênalti é dado após o chamado do árbitro de vídeo. Eber Roberto Lopes de Santa Catarina ao árbitro do campo, Sávio Pereira Sampaio, árbitro do Distrito Federal. Na capa deste vídeo, na chamada Thumb, você viu a imagem, a foto, o chamado frame do pênalti marcado para o Inter. Ao lado tem um frame, uma foto, de um pênalti que deveria ter sido marcado para o Flamengo no jogo contra o Bragantino, do Lincoln, que chuta no braço do mesmo jogador, a bola bate no braço do mesmo jogador, o Everton. Novar estava Anderson Garouco, do Rio Grande do Sul. E neste lance, ele não chama o árbitro de campo, Daniel Nobre Bins. Resultado do jogo, 1x1, que era o resultado do momento desse lance do pênalti, marcado para mim de forma errada para o Internacional. O resultado disso tudo é, o Inter venceu o jogo por 2x1, um jogo muito difícil, por sinal, e com este resultado abre uma frente de 7 em relação à equipe rubro-negra, 6 em relação ao Atlético Mineiro, lembrando que o Flamengo enfrenta outro rubro-negro, o Sport, nesta segunda-feira, às 8 da noite do horário de Brasília, e eu estarei na transmissão deste jogo para o exterior. Um veio fazer ao longo de toda a temporada, e depois, às 11 da noite, vai ter live no canal com o companheiro André Rocha, blogueiro do UOL. Fato é que o Flamengo tem de ganhar obrigatoriamente a partida para ficar na distância, de 4 pontos para o Inter, com uma rodada a menos, sendo que o Inter vai jogar, aí as duas equipes jogam na próxima quinta-feira. O Flamengo contra o Vasco, que empatou com o Bahia por 0x0 em seu januário, sem o Leandro Castanho, o capitão que foi expulso, aliás, ele é expulso justamente no lance em que dá uma voadora no goleiro Douglas, o lance resultaria no gol anulado, evidentemente, do cartatal, e ele é expulso pelo árbitro de campo, o Wilton Pereira Sampaio, após também consulta ao VAR. E o Internacional vai pegar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, adversário que derrotou o Flamengo no mesmo local, inclusive, em Curitiba. Com a vitória de hoje, deste domingo, sobre o Bragantino, o Internacional quebra o recorde de pontos corridos, a era de pontos corridos, de vitórias consecutivas, chegando a 9, o recorde que era do Flamengo, do Jorge Jesus, com 8 vitórias. Valeu, pessoal, obrigado, um abração, até a próxima.